Bem resumido aqui, se você tiver uma situação de negociação, você queira falar, já escreve no chat logo, não fique esperando para a gente poder tratar aqui. Eu queria agradecer ao Ricardo por ocupar esse espaço, eu que me atrapalhei, tá certo? Eu achei que era o mesmo horário de ontem e errei na minha agenda. Então, vamos lá rapidinho. Galera, negociação é uma habilidade absolutamente fundamental. Outro dia uma pessoa falou que eu achei muito legal, falou assim, negociação é uma habilidade negociação é vida, tá certo? Tudo na vida a gente negocia, mas tem algumas negociações que são muito importantes para nossa carreira. Negociação salarial é negociação importante, a gente tem sempre que estar pensando e fazendo. Negociação de crescimento, tá certo? Eu quero mudar de posição, por exemplo, eu quero pegar um cargo diferente, eu quero pegar um novo cargo, eu quero pegar um projeto diferente. E tem uma coisa que muita gente não pensa muito como negociação, mas é negociação, que é uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego é uma negociação, certo? É você conversando com uma empresa, com um recrutador, para que você assuma uma posição, tá certo? Então, em todos esses casos da nossa carreira, claro, negociação tem outras coisas, vender produto, se você é um consultor, por exemplo, talvez você tenha que fazer negociação para se vender, então o processo de vendas é uma negociação. Então, mas tudo isso, a gente precisa entender o seguinte, tem algumas coisas de negociação que são fundamentais de a gente entender. Primeiro, negociação não é eu ganho, você perde. Muita gente, muito pessoal técnico, né? Diz aí no chat se você... Primeira, boa pergunta, né? Diz aí no chat se você gosta de negociar ou se você não gosta de negociar. Você tem medo, te incomoda, acha que é um confronto, né? E conta aí como é que você está em relação à negociação. Tem gente que adora negociar, né? Tá certo? Tem gente que prefere... Não, eu vou lá e compro tudo online para não ter que falar com ninguém, para não ter que negociar, né? Só me estresse quando vou negociar, diz o Kevin. Detesto negociar, diz a Thaís. É isso aí. Eu negocio todo dia com a minha esposa. É isso aí, Ricardo. É assim mesmo que a gente tem que fazer, né? Gosto de negociar, principalmente para compras, né? Que legal, Lucas. É o Judoka, né? Que legal, Judoka. Muito bom. Então, assim, pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se estressa, né? E, principalmente, quando a gente vai negociar salário, né? Negociação de salário é uma negociação difícil. Tem que falar com o meu chefe, quero um aumento, né? Então, vamos falar aqui algumas coisas básicas de negociação e algumas estratégias que vocês podem usar. E eu quero muito ouvir a sua situação. O que você está precisando negociar nesse momento? Me conta aí para eu poder me aprofundar no seu ponto. Então, é o seguinte, primeiro, mentalidade de negociação. Negociação não é um confronto, tá certo? Negociação é a primeira mentalidade importantíssima. Negociação é um aprendizado. Como assim, Bruno? É, negociação é um aprendizado. Se você entrar numa negociação pensando em que é o momento de você aprender, aprender sobre outra pessoa, aprender sobre você mesmo, aprender qual é o problema que precisa ser resolvido, negociação é um aprendizado. Quanto mais você conhecer da outra pessoa, do outro lado, do seu próprio lado, melhor vai ser a sua negociação. A outra, a Ana fala aqui, e as motivações que a pessoa não expressa, é isso. Negociação é esse processo de você descobrir o que a outra pessoa realmente quer. Por que? Mais importante, Ana, do que ela quer, é o porquê ela quer. Então, muitas vezes, a pessoa não conta que ela quer um salário maior, ou até fala que ela quer um salário maior, mas ela não fala o porquê ela quer. Quando você descobre o porquê a pessoa está buscando, é muito mais fácil você atingir o porquê ela quer, em vez de atingir o que ela quer. Então, negociação é esse processo de aprendizado, para a gente entender o outro lado. A outra mentalidade importante sobre negociação é que negociação não deveria ser um confronto. Negociação é o seguinte, eu tenho um problema, você tem um problema, como é que a gente pode, juntos, resolver esse problema? Poxa, como assim, Bruno? Olha, eu estou querendo te contratar, né? Então, eu tenho um problema na minha empresa, eu tenho um projeto para fazer, alguma coisa para realizar, e eu preciso resolver esse problema. Você tem um problema, tá certo? Você precisa manter a sua família, você precisa comprar uma casa, você quer crescer na carreira. Então, eu tenho um problema, você tem um problema. Em vez de a gente fazer um confronto, né? Quem é que sai ganhando? Como é que a gente pode trabalhar juntos, para a gente chegar numa solução que resolva o meu problema e o seu? É o que a gente chama de uma solução ganha-ganha, né? Então, eu acho muito importante que a gente pensar na negociação, não como uma forma de eu ganho e você perde, mas uma forma de, né? Como é que a gente pode os dois ganhar, né? E eu gosto de dizer muito uma coisa que a Yara fala bastante, que é o ganha-ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, a sua empresa ganha, a minha empresa ganha, o mundo ganha. É possível a gente trabalhar juntos numa solução ganha-ganha-ganha, né? Então, mas para isso, eu preciso entender. Preciso entender quem você é, o que você quer, qual é a sua motivação, né? Tudo isso é importantíssimo a gente entender. Uma outra coisa importante na negociação, para essas coisas que a gente está falando aqui, é o timing, certo? Negociação, meu, precisa ter um timing certo. Tem hora, o Wellington falou disso ontem, por exemplo, ele estava falando de networking, né? Ele resolveu falar com uma pessoa, um cara alto na empresa dele, no meio do elevador, tá certo? Falou de uma vez com o cara, o cara não gostou, falou, olha, nem fala mais comigo isso, fala com o fulano, vai resolver com outra pessoa. Por quê? Porque o cara estava preocupado, tinha uma reunião importante, ele estava pensando em outro assunto e tudo mais. Foi um timing errado. Então, negociação é fundamental ter um timing. A melhor coisa importante aqui, para a gente pensar de timing, é o seguinte, quando é a melhor hora para eu negociar um salário, certo? Muita gente diz, ah, a melhor hora para negociar o salário, é assim que você teve um resultado, assim que você fez alguma coisa bacana, aí você pode negociar salário. Não, meu, quando você negociar salário nessa hora, você já perdeu, tá certo? Você já perdeu, porque você acha que é uma coisa bacana. Será que o seu chefe acha que é uma coisa bacana? Será que a empresa acha que é uma coisa bacana? Então, assim, se você esperar para negociar, na hora que você já fez uma coisa bacana, você já perdeu, porque você nem sabe qual é a importância daquilo. Mas olha só, né? A melhor hora de negociar salário, sabe quando é? Quando você acabou de fazer negociação do salário. Você acabou de receber um aumento? Ótimo, já começa a negociar o próximo aumento. Como assim, Bruno? Eu acabei de receber um aumento, o cara vai falar que não vai me dar um novo aumento. Eu sei, exatamente, mas você precisa negociar o quê? Chefe, olha só, estou super feliz, acabei de receber um aumento, acho muito bacana, que legal, meu, estou muito feliz de estar trabalhando nessa empresa. Eu quero ser o melhor funcionário dessa empresa. Não, não, chefe. Eu quero ser o segundo melhor funcionário dessa empresa, logo atrás de você. Como é que eu faço isso? Eu quero um aumento, eu quero uma nova posição, eu quero crescer, eu quero continuar aqui nessa empresa super feliz como eu estou agora. O que eu preciso fazer? Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso conseguir? Começa a negociar isso desde já. Por quê? Ah, pô, Bruno, mas eu não fiz isso na época do meu salário. Então, faça isso hoje, está certo? Chegar na segunda-feira, já marcar um a um com o seu chefe e já tem essa conversa com ele. Salário, pessoal, é uma conversa continuada. Você está sempre pensando como é que eu posso fazer mais, como é que eu posso ter mais responsabilidade, como é que eu posso crescer dentro da empresa, como é que o meu salário vai crescer. Tudo isso precisa ser conversado sempre com o seu chefe. Está certo? Então, acho fundamental que você está sendo fazer essa negociação continuamente. E aí, aproveitar a mensagem da Sabrina aqui, que é recrutadora, você precisa fazer negociação na hora da entrevista. Você precisa negociar o seu salário na hora da entrevista. Duas informações, talvez a Sabrina não goste que eu fale isso para vocês, mas é verdade. Duas informações que você não deveria fornecer para a empresa que vai te recrutar. É o quê? O seu salário atual e o seu salário que você gostaria de ganhar. Olha, essas duas coisas, está certo? São, principalmente o salário que você vai ganhar, é uma negociação. Não é você dizer a priori o que você quer. Está certo? O pessoal de recrutamento, meu, eles fazem entrevistas direto, uma atrás da outra. Eles são muito bons em fazer isso que eu estou falando com vocês aqui. Portanto, a única informação que você tem do seu lado são essas, o seu salário atual e o seu salário que você gostaria de ganhar. Por que eu acho que você não deveria falar do seu salário atual? Porque o seu salário atual, meu, é um acordo entre você e a sua empresa atual. Ou seja, é um acordo confidencial entre você e a sua empresa atual. Está certo? Pode ser que a sua empresa te pague pouco salário, mas porque ela te dá outros benefícios. Pode ser que a sua empresa atual te pague pouco salário porque você está trabalhando com amigos e você gosta disso. O seu salário atual, meu, é um acordo entre você e a sua empresa. A nova empresa ainda não é a sua empresa. Você não deve lealdade à nova empresa. Você deve lealdade à sua empresa atual. Então, quando você for perguntar essa pergunta, você diz, olha, eu não vou te falar essa informação. Está certo? Essa informação é uma informação confidencial entre eu e a empresa. A Sabrina, como uma boa recrutadora, vai te dizer o seguinte, não, mas, olha, eu tenho aqui uma planilha de mercado, eu sei quanto a sua empresa paga em média. E você vai falar, que bom, você sabe mais do que eu, porque eu só sei o meu salário. E, portanto, você vai usar esse número que você tem aí, então, não tem problema. Está certo? A outra informação que você não deveria dar é quanto você quer ganhar. Por quê? Porque quanto você quer ganhar, meu, varia da empresa, varia do que eles vão te oferecer, varia se você vai querer trabalhar naquela empresa ou não. Tem muitas variáveis. Uma variável específica, ah, quanto eu quero ganhar, não é a coisa mais importante para essa negociação. e, portanto, mas a empresa vai usar isso para acertar um baseline de quanto você quer ganhar. Está certo? E vai usar isso para te filtrar se você pedir muito, vai te usar isso para te filtrar se você pedir pouco. Você não sabe disso. Então, quando eu te perguntar essa informação, você diz, olha, eu sou um profissional de alta qualidade, eu quero muito ganhar um salário compatível com as minhas habilidades, mas eu estou procurando um projeto bacana, uns benefícios legais, eu estou procurando várias coisas, portanto, eu estou disposto a ouvir o que você tem a falar. Pode ser que a Sabrina fale o seguinte, desculpa a Sabrina que eu estou te usando de exemplo aqui, tá? Mas pode ser que a Sabrina fale o seguinte, não, mas olha só, eu preciso saber quanto você quer ganhar para saber se você encaixa na nossa oferta aqui. Eles podem falar assim, olha, se você quiser me dar uma ideia, mais ou menos, quanto vocês pagam, eu te digo se está no meu range ou não, tá certo? E aí você fica sabendo quanto que eles estão dispostos a pagar e você considera se isso vale a pena para você ou não, tá certo? Então, eu acho que é fundamental que você use, trate negociação com o aprendizado, né? Isso que a Ana falou aqui, tem motivações que a pessoa não expressa, então, como é que você vai saber? Você vai saber perguntando. Então, você vai fazer uma entrevista de emprego, essa é a minha última dica aqui de entrevista, vai fazer uma entrevista de emprego? Não fique só ouvindo, pergunte, entenda como a empresa funciona, entenda o que você vai fazer, pergunte muito, tá certo? Quanto mais você perguntar, melhor você vai poder se apresentar para a empresa. O que eu quero dizer com isso? Né? Se você fazer perguntas, entender o que a empresa quer, quem elas estão buscando, que problemas estão tentando resolver, o que elas já tentaram fazer no passado que não deu certo, se você entender tudo isso durante a entrevista, você pode dizer, olha, eu sou muito bom em resolver esse problema que você está querendo aí, está querendo aí. Eu já fiz tal coisa que resolve esse problema que você está tendo aí. Então, entenda bastante a outra empresa para você entrar nesse processo de negociação. pessoal, eu tenho mais um minuto aqui, queria, se alguém tiver alguma pergunta, eu gostaria de responder a sua pergunta, né? Mas, para mim, a coisa mais importante na negociação é essa, é você pensar a negociação como uma solução de um problema. Isso é fundamental, por quê? Porque se você vai usar as técnicas de negociação não só para o seu salário, né? para a sua empresa, para uma entrevista, mas no seu dia a dia, certo? Num projeto, né? É muito normal num projeto, por exemplo, ter várias pessoas que têm várias ideias diferentes, que têm necessidades diferentes, que querem usar tecnologias diferentes. Como é que você negocia a melhor tecnologia? Como é que você negocia o que deveria ser utilizado? Como é que você faz essas coisas? Você vai precisar trabalhar com a pessoa, né? Para você poder, juntos, chegar em algum lugar, né? Chegar em algum objetivo comum, tá certo? Né? Então, o Nero está dizendo aqui, cheguei, bom dia, bom dia, Nero. Qual que é a sua dúvida que você tem sobre negociação, Nero? Qual é a negociação que você está fazendo nesse momento? A Ana me perguntou aqui qual a motivação que a pessoa não expressa, tá certo? Se você, se a pessoa não expressou, o que acontece muitas vezes na negociação, Ana? A pessoa chega e simplesmente sai falando, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo mais. Sem entender o outro lado, você não devia estar falando nada. Pergunta, você faz pergunta, mas por que você quer isso? O que isso vai trazer para você? Se a gente, uma boa pergunta para fazer, Ana, é o seguinte, digamos que a nossa negociação seja maravilhosa, a gente chegue num acordo e você tenha tudo o que você quer, como é que você vai se sentir? O que vai acontecer na sua vida? Qual é o grande resultado que você vai ter? Isso já seria fantástico para você, né? O Judó, eu me pergunto aqui, quando descobrimos que alguém do nosso time tem salário mais alto, mesmo um cargo menor, fazendo menos, você acha que isso seria um ponto que pode ser usado na negociação? Com certeza, Judó, porque é por isso que eu estou dizendo, negociação é um processo de aprendizado. Se você descobre que alguém na sua empresa tem um salário maior que o seu, acho que é importantíssimo de você ir lá e se aprofundar nisso. Por quê? Por que o salário é maior? Por que eu ganho menos? Está certo? Pode ser que a pessoa tenha sido feita, tenha feito uma negociação melhor do que você. Está certo? Então, é importante que você saiba, que você entenda tudo isso, está certo? Porque pode ser que a pessoa seja melhor negociador que você, pode ser que a pessoa faça coisas que você não sabe o que está fazendo, muito cuidado, Judó, com essa ideia que o cara faz menos do que eu. Às vezes não é o caso, está certo? Às vezes ele veio para a empresa com um salário maior para alguma negociação passada, mas sim, você pode com certeza usar isso num processo de negociação. quando pedimos as contas por receber uma proposta melhor, a empresa costuma fazer uma contra-proposta. O que você acha da situação, Judó? Eu vou dizer o seguinte, para mim, Judó, só tem dois tipos de propostas, está certo? Ou a proposta irrecusável ou todas as outras. Está certo? Então, o que eu te sugiro? Quando alguém te faz uma proposta de emprego, você fala o seguinte, meu, olha só, essa proposta de emprego aí, a minha empresa vai fazer uma proposta, vai fazer uma contra-proposta. Está certo? Eu quero muito trabalhar para vocês, é uma boa oportunidade, mas eu quero uma proposta irrecusável, uma proposta que eu não posso dizer não, que não importa o que a minha empresa faz contra a proposta, eu vou continuar vindo trabalhar para você. Isso pode ser muitas coisas, Judó, está certo? Isso pode ser, por exemplo, você vai ter oportunidade de trabalhar fora do Brasil, você vai participar de eventos, você vai fazer alguma coisa que a sua outra empresa não provê, está certo? Essas propostas todas do Doca são oportunidades para você fazer uma proposta irrecusável. A proposta irrecusável, meu, você vai chegar para o seu chefe e falar assim, chefe, olha só, vou te dar um exemplo, eu era dono da minha própria empresa, era só da minha própria empresa, eu falei para a galera, galera, a Sam está me convidando para uma coisa que é irrecusável, meu, é um projeto fantástico, é uma coisa maravilhosa, é internacional, de impacto mundial, eu não tenho como dizer não. Os meus sócios me falaram, Bruno, beleza, meu, vai, realmente, se não dá para você dizer não para uma proposta dessa, beleza, é isso, certo? Então, uma proposta dessa, você não fecha portas, você não está dizendo, chefe, eu quero uma contraproposta, eu não tenho. Agora, pode acontecer, Judó, do seu chefe, fala assim, não, Judó, você é muito importante, meu, me diz aí, cara, eu vou cobrir tudo que o outro cara fez, beleza, certo? Pode acontecer, mas não é uma coisa que você está pedindo, certo? Você tem uma proposta recusável que você não vai dizer não, agora, o seu chefe pode também fazer uma proposta recusável para você, isso também é verdade. como negociar com pessoas rígidas ou muito reativas, Larissa, por isso, que é muito normal que as pessoas pensem em negociação como um pé de ganha, certo? Então, elas vão ser muito rígidas, muito reativas, elas vão ter a mesma reação que o pessoal disse aqui, eu odeio, eu fico estressado, é normal que você lide com uma pessoa que está estressada que tem que negociar, por isso, Larissa, você precisa abordar a negociação de uma outra forma. A melhor maneira de lidar com isso, Larissa, é colocar na mesa, certo? É você dizer o seguinte, olha, eu estou sentindo que você está muito reativo, eu estou sentindo que você não está gostando de a gente fazer essa negociação, podemos falar sobre isso, podemos fazer uma negociação que vale a pena para você, podemos resolver o seu problema, coloca na mesa, meu, todas as vezes que você ilumina um problema da negociação, todo mundo sai ganhando, certo? Faz sentido isso, Larissa? É isso aí, pessoal, eu já estourei meu tempo aqui em alguns minutos, não quero estourar aqui, olha o Judoka aqui, valeu Judoka, obrigado pelas perguntas, fantástico, Thaís, obrigado, pessoal, foi bem rapidinho aqui, mas eu estou de volta hoje à tarde, de novo, com uma mentoria rapidinha, está certo? Hoje, eu infelizmente não vou poder usar o horário do almoço, para fazer a bate-papo, está certo? Eu tenho aqui um almoço com o Silvio Meira, que é uma das grandes assumidades aqui de Pernambuco, está certo? Então, eu vou ser, não vou estar aqui com vocês, infelizmente, fico muito triste, mas, de tarde, eu dou uma palestra, eu volto aqui com vocês e também vou participar de uma palestra na filha de liderança, está certo? E aí, eu vou deixar para vocês aqui, eu vou sair e vou deixar para vocês o meu livro de presente, que é o livro que ajuda você pensar, porque negociação, você tem que saber o que você quer, sem saber o que você quer, judoca, não dá para negociar, não dá para ir atrás de propostas e recusar, está certo? Então, eu vou deixar um livro para vocês aqui, que é um livro que ajuda você a pensar no que você quer, e isso já ajuda bastante na negociação. Obrigado, judoca, obrigado, Thaís, valeu, pessoal, um abraço. Valeu, Bruno, até mais tarde. Obrigada, Bruno.